Será que vai ter em Roblox essa parada? O que? Oh, chega se demora pra spawnar ou Rafa? Uma hora eu acho que é... Uma hora? É que eu vejo os vídeos que eu gravei pelo... Hã? É que eu vejo os vídeos que eu gravei pelo... Pelo PC, né? Tipo, pelo Nathbock, tipo... Tchau, tchau!